Acabou no final da tarde de hoje o júri do suspeito de matar a Gisele, uma moça que foi encontrada dentro de um guarda-roupa na zona rural de Cascavel. Pois bem, a nossa equipe conseguiu conversar com o promotor do caso e a gente acompanha a partir de agora. Foi condenado há pouco, há 31 anos, 4 meses e 15 dias pela prática dos crimes de homicídio, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, asfixia e feminicídio contra a Gisele, também pela ocultação do seu cadáver e também pelo furto de uma quantia de dinheiro e também pelo furto do seu celular. Pois é, a nossa equipe também conversou com a irmã da Gisele, a Ana Paula da Costa. As provas estavam ali, tudo estava ali, então não tinha o que recorrer, não tinha o que eles falarem. Não posso desejar boa sorte a ele, ele tem que pagar pelo que ele fez, eu esperava uma pena até menor, a gente não cria tanta expectativa assim, mas quando a doutora me falou 31 anos eu não aguentei, eu tive que já mandar mensagem para a minha família e falar, 31 anos. Então que sejam 31 anos bem cumpridos, igual o doutor falou para nós, ele vai ficar um bom tempo lá, vai dar tempo dele pensar. E agora é tarde para ele chorar, ele chorou o julgamento inteiro, nós choramos até agora, até agora a gente chorou. Então agora que ele chore, ele vai ter bastante tempo para chorar, bastante tempo para chorar e lembrar de todas as mulheres que ele agrediu, de todas as mulheres que ele bateu, do que ele fez com a minha irmã, do que ele fez com a Rafaela. Rafaela, se você estiver assistindo, esse júri também é por você, tá bom? A gente sofreu muito porque a gente encarou tudo de frente, mas graças a Deus e o Senhor ele é perfeito em tudo o que faz, nós somos vitoriosos. E agora a Gi vai poder descansar em paz. E toda vez que um réu, confesso, ele é condenado, não é só uma vitória da família dessa vítima, a quem a gente presta nossa solidariedade todos os dias, porque a vítima, ela está morta, ela não volta. Agora, sempre que um suspeito vira acusado e depois é condenado, se comprova que de fato ele cometeu o crime, é uma vitória da sociedade, porque não é mais admissível que as mulheres sejam tratadas da maneira que estão sendo tratadas e que homens cometam um, dois, três crimes e depois saiam livres. Esse agora vai cumprir a pena estipulada pela Justiça de 31 anos.